Bom, eu estudei no Jaime nove anos, então o Jaime foi a minha segunda casa por muito tempo. Desde o meu primeiro ano na escola, eu sempre fui muito bem acolhida pelos profissionais, sempre foi uma escola muito boa e além disso, sempre teve profissionais preparados para lidar com as pessoas, isso fez a total diferença, então eu sempre senti um carinho, muito amor em cima de mim, né, no tempo que eu fiquei aqui na escola. E quando eu precisei colocar o meu filho na escola, eu queria que ele sentisse esse carinho também que eu senti todos esses anos, né, então não me veio outro lugar na cabeça a não ser o Jaime. E na verdade eu consegui me surpreender muito mais, porque assim, eu me formei em 2016 e o Jaime foi uma escola que ele não parou no tempo, ele está em constante evolução. Então assim, está uma escola super moderna, com materiais didáticos excelentes, né, e eu consegui me surpreender mais ainda, porque esse carinho e o acolhimento, além de ser como aluno, é com os pais também. Então eu estou vivendo de novo essa fase de ser entendida pelos profissionais, né, então assim, eu quero muito que o meu filho tenha o sentimento que eu tive com a escola também, né, eu sei que ele vai ter, porque a gente já está com duas semanas de aula, a gente já está super surpreendendo, né, com a escola, e superou todas as minhas expectativas, tudo, na verdade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti